O que é belo? O que é belo? Delícia! Assim, Edwin foi Molestado Molestado não Pegado E temos Ericka lá também Eu te peguei Estou dormindo Estou dormindo, vou virar Com a mão Estou dormindo Vai para baixo Estou dormindo Estou dormindo Que vergonha Que vergonha Ah, sim, sim, sim Ele também, sim Eu estou com vergonha Gabriela Diz que você tem vergonha Não, Gabriela, eu tenho vergonha Verguinha É tímido, é tímido Que fala, não é vergonha Ele não tem vergonha Ela tem verguinha Ah, essa é vergonha Posso ver essa vergonha Ah 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 Tira foto Eu estou fazendo um vídeo Vídeo Ah Eu tenho protetor Não, ele Ele falou errado Eu tenho Eu tenho camisinha Não, eu tenho protetor Ah Ah Eu tenho protetor Não, não, não Eu tenho camisinha Ah